Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar o review de mais um multímetro da Kaiwitz. Trata-se do HT118E. Mais uma vez um multímetro robusto, muito completo e de baixo custo. A Kaiwitz tem realmente impressionado com a qualidade dos produtos que eles produzem. Então vamos dar uma olhada nesse daqui que é um modelo mais tradicional do que aquele último que eu apresentei naquele modelo Smart, né? Esse daqui é um modelo tradicional, porém, é um modelo alto range, um modelo True RMS com vinte mil contagem, ou seja, comparável com os modelos portáteis de melhor qualidade que nós temos aí no mercado. Vamos tirar aqui da embalagem e dar uma olhada nele. Ele veio um multímetro, ele é muito robusto, tem essa capa emborrachada aqui, totalmente rugged, né? Não é pesado, ele tá sem as pilhas, mas mesmo com as pilhas não vai ficar pesado. Tem a chave seletora bem tranquila, bastante precisa aqui no seu giro, porém, ele é alto range, então você vai selecionar a função e ele vai fazer alto range desses dessas funções que ele tem. Vários outros recursos interessantes que nós vamos verificar. Aqui o o pé pra ele permanecer numa posição é bem firme. Vamos ver o que é que acompanha. Além da bolsa de transporte acompanha um termopar, sessor de temperatura, já que ele tem escala de temperatura, as pontas de prova tradicionais, duas pilhas a a que é o que ele utiliza pra alimentação e um manual de instruções aparentemente bem completo. Ok? Vamos colocar as pilhas aqui, tá aqui a bolsa e fazer os testes de praxe que nós fazemos nesses reviews, ok? Muito bem, já coloquei as pilhas, é só tirar esse parafuso aqui, inserir as duas pilhas aqui embaixo, sem grandes dificuldades, direi, ele liga, o display tem um bom tamanho, uma boa visibilidade, inclusive ele tem backlight, ok? Você pode ligar a backlight aqui, não só backlight, mas tem lanterna também, ó. Tem a lanterna aqui, é só pressionar esse botão aqui, manter pressionado, você liga e desliga a lanterna ou backlight, ok? Tem função de máximo e mínimo, aqui e aqui as escalas. Vamos dar uma olhada aqui nas escalas. Bom, tensão DC até mil volts com precisão de 0,08 por cento, muito bom. AC 750 volts, corrente AC e DC pra dez amperes com escalas de microamperes, né? Escalas bem pequenas até a escala de dez amperes, resistência até cem mega ohms, uma escala acima da média, capacitância até dois mil microfarads, frequência até dez megahertz, medida de cycle, né? De um a noventa e nove por cento, temperatura de menos vinte a mil graus Celsius, ok? Ah, contagem máxima vinte mil que é o contagem do display, bastante razoável pra esse tipo de produto, display em LCD, bar gráfico analógico, live detection, também tem aquela detecção sem pra você verificar fase neutro, NCV que é aquela detecção de energia sem contato, sensor aqui em cima, teste de diodo, máximo e mínimo, data retention, valor RMS, a indicação de baixa tensão de bateria e também tem shutdown automático e aqui nos aqui nos jacks você tem alguns LEDs aqui indicando qual jack você deve usar conforme a escala solicitada. Mas antes, pessoal, vale a pena conferir o site da UTSource Brasil. O site é totalmente em português, os valores são calculados em reais, os componentes vêm de fora, vale a pena escolher um frete interessante, a quantidade e variedade de componentes, circuitos integrados raros, transistores de todos os tipos, par casado, componentes passivos, microcontroladores, memórias, uma sorte variada de produtos que você consegue obter aqui e com informações, a maioria deles com datasheet, com fotos, imagens e desenhos do produto e dimensões também, o que facilita no caso de um projeto, não só pra manutenção, mas pra projeto também, ok? Eu vou deixar o link aqui pra quem tiver interesse. Voltando pro nosso vídeo, né? Então, vamos ver como é que funciona, olha, eu coloquei aqui em hertz e milivolts, ó. Ele pisca aqui, vou trocar aqui de novo, pra você ver, ele pisca quais são os bornes que você deve utilizar aqui, né? Então, por exemplo, hertz, vamos botar uma que seja pro lado de cá, que é mais pra corrente, né? Ó, corrente miliampere ou corrente em ampere. Isso é pra evitar, né? Que você conecte de forma errada as pontas de prova, ajuda bastante. Bom, além disso, ele é categoria três até mil volts, categoria quatro até seiscentos volts, segundo o fabricante. Tem proteção interna de fusível, são dois fusíveis cerâmicos internamente e pode ser utilizado tanto em eletrônica quanto em eletrotécnica, sem grandes dificuldades, ok? Aqui o NCV. Deixa eu colocar aqui em temperatura, ele tem dois termômetros aqui, na verdade, dois displays indicando a temperatura, se você colocar em temperatura sem o sensor, ele vai te indicar a temperatura ambiente, hoje tá bem quente aqui, vinte e nove ponto oito graus, oitenta e seis Fahrenheit, lá em cima e vinte e oito ponto oito graus Celsius, ok? Vinte e nove ponto oito, melhor dizendo. Mas se você colocar o sensor do termopar, ele vai indicar a temperatura do sensor, tá? Então ele identifica tanto ambiente quanto a temperatura via sensor. Aqui em capacitância, ele indica aqui quais são os jacks que você tem que usar, em capacitância tem uma posição fixa aqui, mas se você colocar nesse múltiplo aqui, que é resistência, continuidade e diodo, você usa essa tecla de função pra trocar, continuidade, diodo e resistência, bem simples, né? Tá? E aqui você desliga aqui, embora ele tenha o alto shutdown, ou seja, ele desliga depois de algum tempo sem uso. Como eu já comentei, o sensor de não contato é aqui nessa região. Vamos fazer algumas medidas com o padrão de tensão pra ver a precisão dele. Vamos começar aqui com tensão DC, tá em tensão DC, OK? Vamos começar aqui com dois e meio volts, cinco volts, sete e meio e dez, né? Aquele meu gerador de precisão. Esse é o dois e meio volts. Vamos ver aqui. Ah, tá na escala de milivolts, perdão. Vamos botar na escala de volts DC, que é essa daqui. Tá lá, dois e meio. Bem preciso. Vamos pra cinco volts. OK, cinco ponto zero zero um, zero zero zero, sete e meio. Impressionante, bem preciso mesmo. E dez volts. Dez ponto zero zero zero, muito bom, muito boa a precisão mesmo. Usando esse AD 584 aqui como precisão. Standard, né? E agora, vamos verificar aqui imediatamente a resistência. Vou colocar na função de resistência, ele já entra direto. Existência, lembrando que o meu padrão de resistência de precisão é sete ponto quatro nove, sete ponto quatro nove sete cinco quilohms. Vamos botar aqui. Sete ponto cinco zero. OK, lembrando que eu estou medindo um resistor de precisão de sete ponto quatro nove sete cinco. Muito próximo, muito próximo ao valor padrão, está muito bom. E capacitância, nem sempre são das mais precisas. Esse capacitor aqui de precisão é de trinta e nove ponto cinquenta e sete nano. Trinta e nove ponto sete nano, vamos colocar aqui. Trinta e nove ponto setenta e um nano. OK, bem dentro do range, uma precisão muito boa também. Então, tensão DC, capacitância e resistência está aprovado. Agora, vamos testar aqui rapidamente, aproveitar essa escala e testar continuidade. ó, ele é bem rápido. Bem rápido a função de continuidade, audível, né? Excelente. E vamos partir pra medida de tensão AC. Vamos colocar a tensão AC. Aqui é AC e lá em cima você enxerga logo o freqüencímetro dele indicando a frequência dessa tensão AC. Eu vou colocar aqui, ok, vamos medir AC, aqui direto aqui no cabo de força. Vamos lá direto aqui, cento e vinte e três volts, cento e vinte e quatro aproximadamente, sessenta hertz cravado e repare que o fundo ficou laranja indicando uma tensão mais elevada. é uma alerta que a tensão tá alta ali, ok? Medido corretamente, depois se eu tirar aqui o fundo volta a cor normal, ok? Vamos fazer um teste aqui com a fonte de alimentação também em DC, vamos lá pra tensão descer, botar umas tensões maiores do que a gente colocou lá no nosso padrão. Então, vou colocando seis volts aqui, eu vou até o máximo dessa fonte que é sessenta volts. Então, vou botar aqui trinta volts. Ok. E vamos botar sessenta volts aqui. Ok, sessenta volts. Medindo com precisão. Ok? Então, nessas funções e tá bem aprovado. Gostei muito do multímetro, vamos fazer um teste agora com o termopar e o teste também medindo corrente pra gente ver como é, ok? Vamos botar aqui já direto. Aqui o termopar que acompanha ele. E aí, no caso de temperatura, a gente vai botar aqui em temperatura, ele indica que são os mesmos pontos de conexão, ó, ele pisca já o LED pra não ter dúvida que a conexão é aqui. E agora o termopar vai pegar uma temperatura já aqui nessa extremidade. Então, voltou até aquela temperatura ambiente que a gente tava mais ou menos aqui, vinte e nove graus mais ou menos, eu vou colocar a mão aqui agora. Olha lá. Obviamente vai estar subindo a temperatura. Sendo que ele vai até mil graus, o que é interessante pra fazer uma série de medidas de temperatura, ok? É um 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 instrumento que realmente você consegue utilizar facilmente em campo e na bancada, tá? Pode substituir um bom instrumento de bancada pela precisão e pela quantidade de escalas e a variedade de escalas e os ranges, né? Que são muito bons. Ou seja, atende bem a uma bancada de eletrônica como o primeiro multímetro, inclusive se for necessário, tá? Vamos testar aqui corrente. Vou colocar aqui corrente alta, vamos fazer uma medida logo aqui na escala de amperes e já já a gente retorna com a medida. Bom, pessoal, eu coloquei aqui agora pra medir corrente ao lado do Kaiweights, eu coloquei o Unity meia um é plus, ok? Pra gente comparar aqui a medida dos dois. Liguei a minha fonte DC e aqui um resistor de cinquenta watts, eu vou jogar uma tensão em cima, a gente vai poder ver aqui em série, os dois estão em série, a corrente simultaneamente. Eu vou colocar dez volts pra começar. Com dez volts ele gera um vírgula trinta e dois amperes, tá? Um vírgula trinta e dois sete, um vírgula trinta e dois sete aqui. Inclusive esse daqui consegue até jogar um dígitos a mais do que o Unity. Vamos aumentar essa tensão pra quinze volts, ele vai a dois amperes, dois pontos zero cinco, seis, zero sete e lá também ó. Muito igual a medida aqui de corrente dos dois instrumentos, sendo que o Unity já é conhecido pela sua grande precisão, vamos botar vinte amperes, eu chego no limite do meu resistor aqui cinquenta watts de dissipação, ele dá dois ponto oito amperes, ok? Bem cravado aqui a medida de corrente também descer, comparando aqui o multímetro com o outro, sabendo que esse daqui está calibrado, ok? Portanto, esse daqui também está. E a precisão dele é muito boa também na escala de corrente. Bom, os testes de NCV e de live são bem simples, a gente coloca aqui NCV e live, coloca, por exemplo, NCV, que é função sem contato, aqui nessa tomada tem energia, quando eu aproximo do sensor, ele indica a presença de energia, ok? Afastei, ele parou. Já o live, eu eu pressiono aqui função live, ele vai indicar que eu preciso colocar esta ponteira aqui no lugar, vai indicar aqui em verde e aí eu vou testar onde tem fase e onde tem neutro, né? Então, aí ele foi, olha, aqui é o fase, ele dá um sinal auditivo e visual. Só pra indicação de onde é o neutro, onde é a fase e no NCV com esse sensor aqui, a gente detecta sem contato se tem, está energizado ou não o circuito, ok? Olha, a avaliação foi bem positiva do Kaiweitz, aplicações inúmeras, como eu já falei aqui, tanto eletrônica quanto eletrotécnica, ranges muito amplos, vale a pena, o preço dele é muito mais interessante do que os de outras marcas, é um preço bem baixo, eles fazem um produto com uma boa qualidade, mas mesmo assim consegue manter um preço bem acessível em relação aos demais concorrentes, o Unity, por exemplo, é bem mais caro do que esse modelo aqui, embora o Unity tenha uma construção de melhor qualidade no geral, esse daqui não deixa muito a desejar com relação a modelos como esse e outros, né? A Neng, por exemplo, que a gente já comentou aqui e outros produtos aí, que são considerados bons multímetros portáteis, ok, pessoal? Vou deixar o link da Kaiweitz aqui embaixo pra quem tiver interesse e dar uma olhada e verificar lá qual o preço atual, mas já se sabe que é pelo menos a metade do preço daquele outro, ok? Sendo que recursos muito similares e precisão bastante próxima também, ok? Se gostarem desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço!